Eu conheço a Paula lá de Marapuã, cidadezinha onde eu morava antes de vir correr. Ela era filha da dona do bordel onde eu ralava. A gente não se picava não porque ela era meio mentidinha, sabe, meio princesinha. Enchia a boca pra falar que fazia a vida era isso, que era aquilo. Aí o Jader apareceu. O Jader? Ele tava lá? Ele foi armar uma pro tal Daniel ser preso fazendo orgia com de menor. Só que deu errado. Ele escapou, o Daniel escapou do flagrante porque ele tava com a Paula. Sabe esse negócio de testemunha, de álibi, então? Era só a Paula abrir o bico que o louro tava fora da cana, entendeu? Aí o Jader pediu pra eu ajudar a tirar a Paula da jogada. Aí ela foi parar lá em Rondônia. Calma aí. Você tá querendo dizer que o Jader que bancou isso tudo? Tem um figurão aí na parada, não sei quem é porque o Jader não conta. Mas ó, eu tô limpa. Eu só ajudei a convencer a Paula aí se mudar lá pro mato, só isso. Tô ligado, baby. Tô ligado. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou comentar nada. Beleza. E tu também não vai. Pra mim, quanto menos eu me meti em história de Paula, melhor. Porque eu não vou com a cara dela mesmo. Pra mim, ó, já até esqueci que eu encontrei a peste. E fica tranquila aí com essa parada da Thaís, a sua namorada nova. Ela deve tá na boa. Daqui a pouco ela aparece aí. Obrigado, baby. Obrigado, baby. É presidente do Grupo Cavalcante. Interino, pai. Interino. Isso não importa, filho. O que importa realmente é que você é um homem realizado, feliz e respeitado por todos. E isso tudo, ó, sem perder o que você sempre teve. Honestidade e simplicidade. Obrigado, pai. Ivone, aqui, ó. Pode deixar que eu vou encaminhar pro gerente, tá? Com licença. Obrigado. E além do mais, agora você é um homem casado, né? Com a sua própria família. Falando nisso, Daniel, como é que está a Paula? Tá bem, pai. Tá se recuperando, tá? Eu acho que a terapia tá fazendo muito bem pra ela. Isso é o que me dá mais esperanças, sabe? O fato dela tá se esforçando. O problema é que... Fala, filho. Ela não é a Paula, pai. Como não é a Paula? Ela tá diferente. As reações são diferentes. Sabe, ela perdeu um pouco daquela espontaneidade que ela tinha. Parece que tá se esforçando pra me agradar. Acho que ela mesma fica aflita e não se lembrar das coisas. Ela acaba fingindo e... Complicado, pai. Tanto que ela superasse isso. Sabe que... Que voltasse a ser... Qual que era antes. O que sempre foi. Desde aquele dia de tempestade na Bahia. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Tranquilidade pura. Acabei de voltar de lá. Falei com a Bebel. Ela nem tá mais com o meu irmão. Não tem como ele saber de nada. Nada. Mas e aí? Você descobriu alguma coisa sobre esse crime que o Daniel falou? Descobri. Armaram um flagrante pro Daniel. Ele ia ser pego numa orgia com de menor. Puts, Lila. Era pra ele passar o resto da vida na cadeia. Meu irmãozinho pega pesado, Branca. Mas será que foi ele mesmo? Bebel falou que não sabia. Só sabe que tinha um figurão na parada. Então deve ser. Pelo jeito que o Daniel falou dele. Tá aí. Se o Daniel sabia quem era, por que não detonou o meu irmão? Porque não tinha prova, né? Senão o Olavo tava na cadeia e não tava enchendo o nosso saco. Do jeito que o Daniel odeia o Olavo, ele não ia deixar barato. Tá aí. Tá aí uma coisa que eu tenho em comum com o Daniel. Ódio do meu irmão e tesão em você, Branca. Só falta grana, né? Pera aí. O que é que a Paula e a Bebel tem a ver com isso? Então, a Bebel falou que ele conseguiu escapar do flagrante porque tava com a tua irmã. Tua irmã é que foi a álibi dele, sacou? A única coisa que a Bebel fez foi ajudar a mandar outra pra Rondônia. Mas não explicou como. Ah, pera aí. Tem um lance que eu sei. Que a Paula me contou na época que a gente tava amiguinha. Ela foi pro aeroporto esperar o Daniel. Eles tavam vindo aqui pro Rio de Janeiro pra casar. Aí ela recebeu uma ligação do Daniel dando um mó pé. Mandando ela se escafedeixa, mandando ela de filha da cafetina e o escambau. Aí, de repente, chegou uma amiga com as passagens pra Rondônia, oferecendo um emprego. Essa amiga só pode ser a Bebel. Mas, pera aí, pera aí. Se rolou essa ligação, o Daniel deu um pé na bunda dela. Bebê, pensa. Pensa. Se o Olavo tava armando, essa ligação só pode ter sido falsa. Alguém tava imitando a voz do Daniel. Deve ter imitado bem. Pra Paula não reconhecer. O Jade não pode ter sido. Sabe nem falar. Jade? O que é Jade? É outro que não vale nada. É um safado. Ele que faz o meio de campo. É até Bebel e meu irmão lá na Bahia, sacou? Presta atenção, Bebel. Deixa eu falar uma coisa. Essa pode ser a minha única chance de me levar da pressão do Olavo. Deve ter algum rabicho por aí. Alguma peça solta que a gente tem que descobrir.